Fia da puta, desgraçado! Tem tudo pra matar ele, cara! Tá achando que tá me engarrando? Como, velho? Não, mas realmente foi no strafe. Meu Deus, e daí que foi no strafe, cara? Tu acha que porque foi no strafe? Eu vou falar então. Tudo bem, tu ter morrido? Tu tem o S no teclado, cara! Tu pode usar o S no teclado! Tá sozinho, numa desvantagem e numa trocação! Tu quer abrir pra trocar tiro, tu tem que garantir! Não é isso que eu tô pedindo pra fazer? Deixa o cara lá na carroça! Criando um buracão no mapa deles, cara! Criando um buracão no mapa deles, cara! Domina CT antes de plantar! Sabia que ia morrer, velho! É óbvio que tem mais um, né? Cês são muito bobos, cara! Mata o cara que matou teu amigo logo! Tu tem o quê? Fake e mata! Boa! Acredito no Papai Noel, galera! Achar que não vai ter um base já! É seis anos que cês tão trocando tiro, cara! Voltou a C4 há quatro horas! Cê não pode morrer, irmão! Cê não pode morrer! Cê tá no hold! Ah, fechou! Vai levar a C4 pra morte? E no round passado tu morreu! Agora tu tá com a C4! Vai levar a C4 pra morte? Flashback! Pega a C4 pro RB, gente! 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 Mais bang, amarelo! puxa! Abri! Vou bater CT pra ela... Por que a C4 pro RB? Cê tá lá de 3 Fica bem com a C4! Eu mandei pegar C4B, cara. Eu mandei pegar C4B, porra. Caralho. Você tem um... Eu tenho um flashback. Ah, vocês estão me dizendo que vocês estavam os dois corzinhos escondidos, de repente chegou um cara rushando, matou um e o outro ficou quieto ali? Não, estavam os dois tapetes ali, não estavam na cozinha. Tava tapete dando a cara pra van. Let's go, let's go. Tu raciocina, mano. Tu tenta raciocinar ou tu joga só trocando tiro? Eu tento raciocinar. 4 TR vivo, 2 fazendo uma entrada A. Por que que eu mandei a C4B? Pra vocês botarem a C4 lá antes de a gente entrar A? Não. Então qual que é a ideia da qual tu acha? Ficar escondido pra entrar depois. Então por que tu não ficou escondido? Totalmente de cara. Se o cara pulasse na van ele ia te ver. Sabendo que tem B. Tu acha que o cara vai largar se ele te ver ali? Não. Tá, tu vai ficar aqui ou tu vai ir lá pra tua posição? Caralho, mãe. Não é possível não. Vai pra B, amarelo. O que é tu na B aí? Vai explotar de novo ou arromba? Entra na laranja. O laranja, sinceramente, mano. Tu não imaginou que tivesse outro cara lá já? Não entendi tua resposta. Eu imaginei. Essa mulher se mandou de cima de lado pra cabeça. Então por que tu entrou pulando olhando pra cabecinha, cara? Porque tinha um lá. Tinha um lá! Então tu imagina que tem outro no bomb? Em algum lugar tu não vai mirar em outro lugar? Vai mirar em um lugar que tu já sabe que tem um cara e o outro vai te matar de lado? Sendo que tu sabe que ele tá ali? Cara, brother, não é possível que tu me dê essa resposta. Já tinha se espotado lá há muito tempo, cara. Óbvio que vai ter um cara no bomb ou no bolts ou na areia, em algum lugar. Não vai ter só um cara cabecinha, né, brother? Quem que vai fazer isso? Que tipo de otários que vão fazer isso? Me dá uma flecha aí, amarelo. Aproxima do palácio e laranja. Vou pagar duas pra vocês. Entra meio aí, verde. Sai matando, sai matando, galera. Falei, vou bangar duas. Cara, de boa. Vocês estão de sacanagem comigo. Eu falo, vou bangar duas. Vocês ficam cegos na areia, flecha? Meu Deus, cara. O que é isso? Poxa, busca uma kill devagar aí, né, B? Ai, meu Deus do céu. Ô, laranja, meu querido. Tu tá tentando pescar a A. Não é, Iele. Tá me esperando pegar a info. É? Pegar a info? É. Aí tu morre pegando a info. Isso ajudou alguma coisa? Não. 37, cara. 37. Você não imagina que vai ter um AW lá? Tu não sabe que eles já sabem que vai ter sempre um palácio? Tu não imagina que pode ter um AW cravado em você? Posso jogar? Não imagino. Aí tu morre todo round no palácio, velho. É impossível de jogar com você, velho. Morreu 300 vezes no palácio? Nem vou tentar. Nem vou tentar jogar esse round. Sufricida? Acho que a gente vai ganhar esse round como? Deve ter três na A já, nos esperando. Eu não entendo, cara. Como o objetivo é ficar vivo e vocês só morrem. O objetivo é ficar vivo e buscar informação. Vocês morrem, 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 morrem. Agora eu vou morrer de certeza porque eu falei isso. Devia ter falado isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas tá. Vai picar um cara aqui e vou pinar. Vou picar. Vou ficar na testa, ó. Ai, meu Deus. Eu tinha certeza absoluta, velho. É a 5xS. É Lady Mumps. Tem meio avançado aqui, galera. Tem que correr. Lady Mumps. Entra na mira. Na mira, sem bomba. Certeza absoluta, cara. Absoluta certeza. Gostaria um milhão de dólares que eu ia morrer. HE! 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 Olha, HE! Olha, HE! Cara, eu tô gritando HE e ele continua plantando. Tu não entendeu ainda que quando eu mando alguma coisa pra tu tentar fazer imediatamente... Ai, eu mosquei pra caramba, meu. É pra tu responder a pergunta. É péssimo. E tu moscou pra caramba, eu sei. Eu não preciso que tu fale isso. Como é que é? Eu não taquei por falta de atenção. Eu falei 7x HE e tu não entendeu que era pra tu jogar uma HE? Eu pensei que a mão lutava também pra ele tentar. Olha só, cara. Tu tem que escolher alguma das alternativas, né? Porque, tipo, tu ficar mudando o que tu tá falando, é evidente que tu tá mentindo pra tentar me enganar, entendeu? Não, mas é verdade. Mais esperto do que eu tu não é, cara. Qual o motivo que tu não jogou HE? Mosquei, realmente. Não foi por falta de atenção. Então tu não escutou o que eu falei, é isso? Não, escutei, escutei. Tu escutou, tu ouviu. Ele quer que eu jogue HE. E não jogou porque daí... Não quis. Se eu vou fazer o que eu prefiro. Não, não. Então por que? Por que tu não jogou? Realmente, eu mosquei. Não foi... O que que significa eu mosquei? Sem dar o janelão. Em vez de ter tacado no taquei, era pra eu ter tacado. Na verdade, é 15. Eu sei que era pra eu ter tacado. Não tá se falando nada com nada. Olha pra lá pra onde pode aparecer um cara antes que a gente morra de costas. Olha pra lá. Se falar assim, fica olhando pra mim. Não tá fazendo sentido ainda. Não tá me convencendo de nada ainda. Continua explicando aí, amigão. E se tu falar mosquei de novo, o negócio vai ficar bem ruim pra ti. Ixi, só de ouvir falar... Não, tá na porrada. Me dá uma explicação. Por que tu não jogou HE? Eu pensei que na minha... Na verdade, na minha cabeça, se eu plantasse, passasse pra caixa de fogo e depois tacasse... Ah, tu pensou que a tua ideia era melhor que a minha. Por isso que tu não jogou. Por que tu pensa que tu entende mais do que eu, do que deve pra ser feito. Então faz o seguinte, cara. Por que tu não joga sozinho? Em vez de estar aqui me importunando. Fazendo eu perder meu tempo. O nosso combinado não é quando eu mandar tu tentar fazer imediato? É, eu não... Então tu não tá cumprindo o combinado? Tu não tem palavra? Compreendente? Imagina você pagar pra ter tratado assim. E quem que tá pagando alguma coisa, seu filho de uma puta de merda? Filha da puta, desgraçado. 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 Obrigado.